A construção de unidades habitacionais em Três Lagoas, a gente está entre um dos anseios da população e há quase cinco anos o poder público não constrói moradias populares aqui na cidade. O déficit habitacional em Três Lagoas é grande. Só para se ter uma ideia, famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel ocuparam duas áreas em Três Lagoas, uma da prefeitura no bairro São João e outra uma área particular na saída de Três Lagoas para a Brasilândia. As últimas unidades habitacionais entregues em Três Lagoas foram dos conjuntos habitacionais Novo Oeste e Orestinho, isso na administração da ex-prefeita Márcia Moura. De lá para cá, mais nenhuma unidade habitacional foi construída no município. Na sessão desta semana na Câmara de Vereadores, o vereador Sanfário Júnior usou a tribuna para cobrar mais investimentos para a construção de unidades habitacionais. Foi uma indicação verbal feita ao nosso prefeito para que destine, aporte mais recursos ao Fundo Municipal de Habitação. Por quê? Porque o fundo praticamente não tem recurso para fazer nada de habitação e a nossa cidade carece bastante. Uma vez nós estamos há alguns anos sem entregar habitações populares para as pessoas. Então nós estamos com déficit, não há recurso para essa finalidade do Governo Federal. O programa do Governo Federal não atende de fato as pessoas de baixa renda. Então se o município tiver condições financeiras, faça um aporte para que o investimento seja feito. Traste que o município com recursos próprios tem condições de construir casas populares? O município tem. Nós tivemos uma arrecadação excedente de R$ 240 milhões no ano passado, no fim do ano. Se você destinar 2%, que dá pouco mais de R$ 4,5 milhões, muitas casas já poderão ser feitas. Imagina isso ano a ano ocorrendo. Então ao longo do tempo a gente consegue suprir uma necessidade da cidade.